Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! E aí, Malfoy? Beleza, cara? Hoje é o terceiro período da faculdade E, velho, eu tô muito cansado, eu tô exausto, exausto Ah, eu também, cara, eu não vejo a hora de ir embora logo Eu quero minha cama logo, tô muito cansado Quero meu videogame É verdade, eu também quero muito ir embora Esse negócio de medicina aí, 3 horários, de manhã, tarde e à noite É muito, muito corrido, cara Porque você não consegue arrumar um emprego Você não consegue jogar uma bola Ah, eu tenho um emprego já Que emprego você tem? Lá em casa, casa dias Eu durmo e vou pra escola e depois durmo de novo Ah, tá, qual que é teu emprego? Dormir Legal, você ganha pra isso? Ah, ganho, ganho, ganho Eu ganho, olha só De manhã eu ganho um pão com maionese E de noite eu ganho um pão com mostarda Tá, entendi É, tá bom, né? Ô, perfeito Belo salário Sim, pra que salário melhor? Ah, ok Eu vou ficar aqui jogando, cara Enquanto não começa a aula Peraí Ei, Vindote Olha só Me ajuda a fazer um negócio que eu tô pensando em fazer? Que negócio que você tá pensando? Então Eu não quero ficar aqui Tá chato já essa faculdade Eu não aguento mais ficar nem uma hora aqui Então, assim Vamos ali embaixo na mulher ali na secretaria Vamos tentar falar pra ela que eu tô passando mal E assim Ela me libera pra ir embora Ah, peraí Você vai embora e eu vou ficar na faculdade? Então vamos tirar em por par Então vai Quem ganha? E o 3, 2, 1 E ganhei Pronto Não, mas você não deixa eu colocar Ganhei Amanhã a gente faz isso e você vai embora Não, não, não Ah, tá, tudo bem Amanhã é minha vez Hoje é sua vez Sim, sim Vamos falar que eu tô com dor de cabeça Não Dor de estômago Que eu quero muito cagar E os banheiros daqui estão sem papel higiênico Não tem nem banheiro na faculdade, Malfoy É, então por isso mesmo Vamos logo Ai, finge que eu tô indo Vai Ei, moça, ei, moça Ai, o que foi? O que tá acontecendo? Ai, ó, amigo, amigo Ai, minha barriga Ele tá compobrando a barriga Ai, o que tá acontecendo? Ai, tá tendo vulcão na minha barriga Ele tá meio frouxo, moça Ai, nossa Ai, foi de fedor Ai, moça Me libera, por favor Moça, pelo amor de Deus Manda ele embora Manda ele embora Que ele tá uma carniça hoje Ai, pode ir, pode ir Eu vou colocar ponto facultativo aqui pra você Pode ir, pode ir Tchau Ai, valeu, Vidote Ai, é nóis É nóis Aqui, moça Tá indo lá Em pé agora Ele mirou É, já foi embora Ai, nossa Ele soltou um puro voodô aqui É, verdade É verdade, uma carniça, né Nossa Beleza, mas nem me fale, viu É, a aula vai começar daqui em 4 minutos, né Sim, sim Vai começar a terceira noturna Ai, tá, tudo bem Eu posso usar um pouco a informática lá Enquanto não dá o horário? Pode sim Então tá, obrigado Oi, Nemo Nemo tá aqui Ai, o Nemozinho Ai, beleza Vamos lá, né Deixa eu sentar aqui no computador Pra mim jogar Um joguinho bem da hora Enquanto o horário não passa Ai, vou jogar esse jogo de tiro aqui, ó Beleza, vai Pá, pá, pá Ah, o moleque vai Vai Ai, crachou o meu jogo Ai, a escola, a faculdade, ela precisa comprar uns computadores melhores Vou até falar pra mulher aqui E depois disso eu já vou subir pra sala de aula Oi, moça, de novo Oi, o que foi? Vocês precisam comprar uns computadores melhores ali pra sala de informática Ele cracha toda hora, Cris, lá Ai, me desculpe Eu vou falar com o diretor sobre isso Eu também percebi que tá travando muito É, tá travando bastante Vê lá com ele, tá? Eu vou pra minha aula Tchau Tchau, tchau Ai, vamos lá, né Tem uma sala aqui, né Das meninas E eu vou passar bem correndo Porque eu não quero nem papo com elas Passa de cabeça abaixo, correndo Ai, pronto Ai, agora vamos lá, né Pra nossa aula Espero que tá tudo certo Oi, professora Olá, tudo bom? Ah, tudo bem E aí, tranquilo? Oi, meu amor Cadê o... Oi? Tudo... Oi, tudo bem, amor? Cadê o Léo? Oi Oi, Léo, o que você tá fazendo aí? Tava conversando com aquela clara Ah, claro Tudo bem A ex do Malfoy, né? É Até pedi o meu número Ah, tá Da hora, cara Ai, beleza O Léo não chegando perto da minha namorada Tá tranquilo E aí, professora Qual que é a aula hoje? Então A aula hoje Vai ser sobre Genética É, boa Léo Genética, cara Por que você tá com a cabeça grande? Tô com dor de cabeça Ah Que estranho O Malfoy, ele não vai vir hoje Ele deu migué É que ele tava com dor de barriga Pra ir embora Sério? É Ai, eu também quero ir embora Tô com dor de cabeça Não Ai, meu Deus Eu falei pro Jãozinho Não passar com a moto aqui Ah Essa moto é muito boa É, verdade Tá, mas professora Continua Então, pessoal A aula de genética A gente vai descobrir O que cada um veio Da onde Qual a genética da sua família Etc Oi Pra saber Oi Você pode me ajudar Ai, claro que posso O que você quer ajuda, Léo? Eu queria saber Se você quer sentar ali Do meu lado Ah Lógico que não, né Eu sou namorada do Vidante Pra que eu vou sentar lá Do seu lado? Ai, é verdade Ah Oi, Vidante Tá E mais genética, professora Significa cada membro da família? Sim, sim Queria saber se a gente pode Sair junto Ah Então aí você vai Multiplicar cada membro Por dois Que vai ter o resultado Da sua genética Ah Interessante Esse dia A gente pode sim Tomar um milkshake Sim, Léo Mas só na amizade Iba Oi, Vidante O que você tá fazendo aí, Léo? Eu vim Calma aí Nada não Eu vi um negócio Eu vi um negócio de que aceito A gente tomar um milkshake O que é isso, Júlia? Ai E o Léo Falou que ele Quer tomar um milkshake Aí eu falei pra ele Que lá no chiquinho Vende um milkshake E chama aceito É um sabor novo Sim, é um sabor Se eu ver mais alguma coisa aqui A gente vai ter uma conversa séria Viu, Leonardo? Ué Que que foi, meu Pé de frente Você sempre fica sentado Na sua carteira Todo dia Hoje você resolveu levantar dela Aí já tá causando graça Já Já tá causando Discórdia aí Então para com a graça, Léo Tá bom Eu tenho muito respeito com você Mas você também tem que ter comigo Tá bom Ai, que cabeça quadrada Tá, professora Mas Como que eu vou descobrir Se a minha genética é boa ou não? Então A sua genética Para ela ser boa Ela tem que ser multiplicada por dois Que significa que é uma genética normal Agora Caso ela for multiplicada por três Ou por um Significa que ela é uma genética defeituosa Entendeu? Se for por três Significa que ela é a mais E um Significa que com certeza ela é a menos Agora Para a gente saber a diferença do mais para o menos É só você saber Professor Vai botar para o seu pai e a sua mãe Ai, que foi, Leonardo? Ai, que susto Minha cadeira sumiu Ah, então jeito Logo de achar a tua carteira Ah Ela sumiu Ai, eu não sei o que eu faço Vai, Leonardo Sinta-lhe na outra Ah, você tá aqui Aonde? Aqui do lado da Da Júlia Oi, Júlia Oi, Leon O que foi, Leonardo? Tá, professora Continua Então, tá Já que vocês se decidiram Onde cada um vai sentar A gente vai O que é isso? Lá, 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 lá Oi, garota Professora Oi Posso fazer um negócio aqui agora? O que? Posso dar uma olhada na câmera da sala Um minuto atrás? Pode sim Ah, mas por que? O que aconteceu? É nada, rapidinho Professora, quero ir no banheiro Ah Já volto Tá bom O que foi, Vitote? Ai, o Leonardo deu um beijo na minha namorada Não, amor Não é o que eu tô pensando Calma, Vitote Ai, eu não quero nem graça com você mais, tá, Júlia Eu vou lá resolver com o Leonardo Ele nunca sai da carteira dele E hoje que ele saiu Ele já Ai, eu não acredito que o Leonardo fez isso Eu sempre procurei tentar ajudar ele com as meninas e tudo mais E ele me apunhala pelas costas assim Leonardo, o que que é isso, cara? Você tá tirando com a minha cara, né? Só pode Eu não fiz nada Por que você fez isso? Eu não fiz nada Por que você fez isso? O que que eu fiz? Você sabe que ela já é a terceira namorada que eu tenho Olha E é o seguinte Eu não me interesso com ela Mas olha É o seguinte Você Você perdoa a minha amizade agora, cara Mas a gente não pode achar ela Se ela Ai, você é muito engraçadinho Mas agora eu não tô pra graça com você Se fosse ela que tinha traído com outro cara Tranquilo, suave Eu ia terminar com ela Agora com você De você eu nunca esperava, Leonardo Mas tá Beleza É assim mesmo Faz escolha Você se acha o bobão aí Só pra ganhar por cima disso Eu vou é falar com o Malfoy Que ele é o verdadeiro amigo meu Pessoal, esse vídeo tá sendo patrocinado pela LandRost Que é um site de hospedagem de Minecraft e de sites também Se você tá afim de criar o seu servidor para jogar Ou criar seu servidor de minigames Ali é o lugar pra você comprar a sua rocha de qualidade Primeiro link na descrição do vídeo aí Bora lá Tchau Tchau